A última fronteira, lugar onde poucos homens pisaram, onde as leis ainda são as da natureza. É o Alasca, terra de homens rudes, fortes. A moda por aqui é o bigode, demonstração de masculinidade. Neste lugar gelado e selvagem, o que a gente menos espera encontrar é romance. Mas é exatamente isso que eles querem. Walt tem 1,90m. Vestido de couro, ele enfrenta o frio na moto, que chama de baby. O esporte preferido de Walt é a pescaria. John também gosta de aventura. Pilota pequenos aviões para resgatar pessoas perdidas no gelo. E adora viajar, sempre em busca de um lugar mais quente. Mas quando perguntamos aos dois qual o grande sonho deles, a resposta é rápida. Ou sou muito romântico e tenho muito amor para dar para a mulher certa, diz Walt. Eu quero alguém com quem eu possa fazer tudo junto, completa John. Quem está ajudando estes homens a realizar seu desejo é Suzy. Ela é a dona da revista Alasca Man, Homens do Alasca. Cada página, um solteiro ou divorciado em busca de uma nova companheira. E são muitos e querem casar. Mas se eles são tão bons, por que estão sozinhos? Pergunta Suzy. Porque eles não têm muitas opções aqui, responde ela. Eles viajam muito para lugares onde só os homens vão. Não conhecem ninguém. Com a revista, eu tento apresentá-los para o mundo. Foi aqui que tudo começou. Na cozinha da casa da Suzy. Mais especificamente, na mesa da cozinha. Durante muito tempo, ninguém pôde almoçar, nem jantar aqui. Suzy fez o lugar no escritório dela. Era aqui que ela escolhia as fotos dos rapazes, escrevia os textos, até que veio o primeiro número da revista. De lá para cá, são 11 anos, 50 números e pelo menos 5 casamentos realizados todo mês. Suzy tem um dom natural para unir casais. Usando a revista, ela já arranjou uma nova esposa para o ex-marido dela e uma companheira para o próprio pai. Isso é incrível. A filha dela, Cherry, também se casou com uma das capas da revista. A publicação sai de dois em dois meses e é feita de um jeito bem caseiro. Suzy e a filha escrevem os textos, escolhem as fotos e a paginação é no computador. Depois é só mandar para a gráfica. O próximo exemplar está quase pronto. Quem comprar a revista vai conhecer John. 37 anos, divorciado, mora com as duas filhas, que querem uma nova mãe. John é tímido, fala baixinho e promete uma vida de sonhos para a futura esposa. Nós vamos para a minha cabana nas montanhas, vamos pescar no gelo e andar nas motos para a neve, diz ele. Craig também vai ter sua foto publicada. Ele tem 38 anos e é solteiro. Por causa da profissão, viaja muito. Craig é enfermeiro, leva saúde para regiões remotas. Pergunto como ele vai convencer uma moça a morar num lugar gelado como o Alasca. Ele responde que a graça de viver no frio é encontrar alguém para aquecer. Aquecimento é especialidade de Michael, campeão de alterofinismo. Outro solteiro em busca da amada. As fotos dos homens do Alasca também estão nesta página na internet, criada pelo novo marido de Suzy, Pat. Os dois se conheceram quando Suzy procurava alguém para cuidar desta área. E foi amor à primeira vista, dizem eles. Parece que tudo nesta família gira em torno da revista Alasca Man. O filho de Suzy, Joe, 19 anos, também procura uma namorada que goste de esportes no frio. A gente pode fazer um iglu só de brincadeira, diz ele. O próximo plano de Suzy é uma promoção no Brasil. Ela quer levar alguns destes homens para conhecer as brasileiras. Saiba como se candidatar a um encontro pelo endereço. Eles são simples e têm sonhos simples. Enfrentam a neve e o gelo com bom humor, mas não querem mais enfrentar a solidão desta terra. O motoqueiro Walt, o John Aviador, o John Tímido, o Doce Craig, o Sorridente Joe. O que todos eles querem é o que o altereofilista Michael teve coragem de dizer. Por favor, venha para o Alasca, venha me visitar, viver comigo. Eu vou te amar muito.